Um dos destaques do terceiro Ser Educação é o Minuto Me Ensina, uma oportunidade que professores têm de dar uma dica rápida ou tirar alguma dúvida que apareça com frequência em sala de aula. Para vocês verem como funciona o quadro, hoje eu vou mostrar como gravar um vídeo legal usando um celular. O primeiro passo é escolher um lugar bem iluminado, sempre de frente para maior fonte de luz. A qualidade de áudio é tão importante quanto a de vídeo e por isso é bom ficar próximo do celular ou usar um daqueles fones de ouvido com microfone. Um ambiente silencioso também vai te ajudar bastante. Enquadramento é mais um detalhe importante, uma regra é usar essas linhas como referência, elas garantem uma composição legal para o vídeo. Por fim, usa a mesma linguagem que tu usa no dia a dia, falando de um jeito claro e simples. Lembra que o mais importante é passar o conhecimento. E este foi o Minuto Me Ensina, aproveita e manda o teu vídeo ensinando algo em até 60 segundos para que ele faça parte do terceiro Ser Educação. Tem muita gente querendo aprender aquilo que tu sabe ensinar.